Uma pessoa lá do meu grupo do WhatsApp me chamou hoje para dizer o seguinte, doutor, uma empresa de cobrança, ela comprou a minha dívida e entrou com um processo judicial e disse que vai tirar o processo judicial se eu fizer acordo da dívida, né? Então veja só, o que você deve fazer nessa situação? O que você sugeria para que o meu aluno fizesse nessa situação? A primeira coisa de você que está nessa situação, você deve fazer o quê? Você que recebe uma cobrança de uma empresa que comprou a sua dívida. Primeira coisa que você deve fazer sempre, amigo, é exigir que ele demonstre de forma clara que aquela dívida foi realmente comprada por ele, ele tem que mostrar algum documento para você, tá certo? Uma sessão de crédito, uma sessão de direito. A segunda coisa que você deve fazer, amigo, nessa situação, é saber se a dívida já prescreveu, se a dívida já caducou. Conforme você já aprendeu aqui um milhão de vezes que eu já falei, você sabe que se você fizer acordo de uma dívida prescrita, você vai ter que pagar a dívida, tá certo? Por isso é tão importante você saber como é que conta essa prescrição. Como é que conta a prescrição de uma dívida? Uma dívida bancária, dívida de cartão de crédito. Você conta que tem o prazo de cinco anos, amigo, a partir do dia seguinte do vencimento, a prescrição começa a correr. Então chegou aqui, no final ela prescreveu. Prescreveu, você paga se você quiser. Então você já sabe desses dois pontos. Aí de repente a dívida não está prescrita e ele comprovou que ele realmente é o proprietário dessa dívida. O que você deve fazer nessa situação para você saber se realmente ele tem algum processo contra você? E eu vejo gente sofrendo horrores aqui. Fala, doutor, eu estou sendo cobrado na justiça. E ele falou que vai tomar minha casa, cancelar meu CTF, vai fazer um monte de coisa. Aí eu pergunto para ele, como é que você sabe que ele entrou com o processo da justiça contra você? Falou, ele me disse, ele me deu até o número do processo. A gente vai ver, não existe processo, tá? Então você, para não cair nesse golpezinho barato, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a certidão lá no Tribunal de Justiça da sua cidade, tá? Chama-se Certidão Cível da Justiça Estadual. Justiça Estadual é do Tribunal de Justiça. Então a certidão cível para saber se tem processo contra você. Então isso é fundamental para saber se você está sendo processado, tá? E agora eu vou dar uma dica especial para as pessoas que querem se proteger mais e também querem fazer negócios com outras pessoas com mais segurança. O que acontece? Hoje em dia você sabe já que você pode pegar a certidão lá no Tribunal de Justiça da sua cidade para saber se você está sendo processado. Ou se alguma pessoa do seu relacionamento está sendo processado. Você pega lá também de graça, tá? Isso serve para quê? Atendendo ao princípio da publicidade. O processo é público e a pessoa pode ver isso daí. Só que acontece o seguinte, às vezes a pessoa é processada em outro estado e não sabe. Isso tem acontecido muito. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês uma situação que já ocorreu aqui com o meu cliente. Veja só que situação macabra. Olha só, isso aqui é o Paulo. O Paulo é um cliente meu que me procurou e falou Ricardo, eu não consigo crédito de jeito nenhum. O Paulo, eu sou um cara legal, um cara que está tudo certinho. Veja onde ele mora. No Nordeste. O CPF dele foi emitido nessa área. De Alagoas, Pernambuco e tal. Rio Grande do Norte. Ele está na Campina Grande. O que acontece? Veja só, isso aqui é um relatório que você pode pegar. Você que é membro, tá? Você pega esse relatório que mostra tudo sobre o seu CPF. Eu ainda tenho um vídeo lá que eu ensino a interpretar todo esse relatório. Dois relatórios você pode pegar. Ele é pago, custa R$25. O cara pagou e ficou bem feliz com o resultado. Sabe por quê? Veja só que situação estranha que ocorreu com ele. Ele mora no Nordeste. Veja só, aqui aparecem as ações cíveis. São os processos que ele tem. Então, ele tem um processo em São Paulo, amigo. São Paulo, lá no Fórum de Jabaquara, tá certo? Quem está processando ele? O Unibanco. É um processo de execução com um valor de R$891 mil. Ele é uma pessoa rica. Ele tem muito dinheiro, nove grandes somas em dinheiro. E não tinha crédito de um dia para o outro. Por quê? Porque tinha um processo lá em São Paulo. Ele fez um negócio com o Unibanco. E, às vezes, no contrato vem escrito as partes elegem o Fórum de São Paulo como o Fórum de Eleição. Ou seja, o processo ocorre lá em São Paulo. Ele morava lá e tinha um processo em São Paulo. Você vê que ele não tem nenhuma pendência financeira. Ele não tem protesto. Ele não tem cheque sem fundo. Ele não tem cheque devolvido. Não tem cheque sustado. O outro relatório dele está perfeito. Ele não tinha crédito. Por isso que eu recomendo fortemente que você adquira esse relatório, amigo. Isso vale muito a pena. Você que quer fazer essa análise bem completa, você clica aqui no botão Seja Membro. Está certo? E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma